Quando o tempo me cobrir os céus De corpo e barco voltarei E por ti seguirei minha viagem Navegarei entre teus braços e segredos Eu serei teu fúzio, tu serás o meu degredo Eu voltarei, de corpo e barco voltarei E por ti seguirei minha viagem Navegarei entre teus braços e segredos Eu serei teu fúzio, tu serás o meu degredo Quando o tempo me cobrir os céus Com a nágua suja da tua espera E teus lábios forem duas margens Um gritando calmaria, outro clamando tempestade Eu voltarei, de corpo e barco voltarei E por ti seguirei minha viagem Navegarei entre teus braços e segredos Eu serei teu fúzio, tu serás o meu degredo Eu voltarei Eu voltarei, de corpo e barco voltarei E por ti seguirei minha viagem Navegarei entre teus braços e segredos Eu serei teu fúzio, tu serás o meu degredo Eu volarei, de corpo e barco voltarei Eu voltarei, de corpo e barco vento Eu voltarei, bike e barco voltarei A dimensionção, ilusão com a nágua 10 caprich Verantwortung Eu me lembro, caras na célula Eu me lembro, caras no edito Eu volarei, cara desagradável Tchau, tchau Tchau Tchau